Hum, chegou realmente ao fim o terceiro tempo com Milton Neves na Band. Pois é, ele que já foi o rei do merchandising e muita gente ficou triste com sua saída, alguns ficarão felizes. Bom, fato é que o apito final com o craque Neto já tem suas atrações. Vai ter o giro da rodada do Brasileirão ou dos estaduais. Também vão falar sobre a Copa do Brasil, a Copa do Mundo, vários campeonatos do Brasil e do mundo e também aquela velha mesa redonda com várias personalidades convidadas para comentar as polêmicas da rodada. Vai ter algumas coisas que já tem hoje no terceiro tempo com o Milton Neves. Pois é, de fato o Milton Neves vai ficar fazendo participações em vários programas da Band. Como a gente disse, ele que foi o rei do merchandising está um pouco cansado, ficou triste depois que sua esposa faleceu. E a Band, que demitiu mais de 500 funcionários depois da saída do Falção, precisa de uma nova energia. E aí, gostou? Não gostou? Comenta Plox Social!